De volta com o nosso ver mais desta sexta-feira, hora de conferir a segunda parte do nosso Agendão. Uma noite, uma coletânea sertaneja com os maiores sucessos de todos os tempos. Uma banda acústica, back vocal, dança, comida e bebida. 14 Bist recebem grande estilo. Dia 28 de março, eu e você, juntas, vamos colocar fogo naquele bar. Oi povo, eu estou aqui na nossa maloca, sítio cultural, que fica aqui na zona rural de Chapecó, que é também a sede da companhia Conta Causos, para fazer um convite bem especial para vocês. Amanhã, sexta-feira 13, nós vamos fazer uma apresentação especial do espetáculo Visagem, que conta as histórias de assombração aqui da nossa região. Histórias de lobisomem, visagem, assombração de encruzilhada, noiva que pede carona aí na beira das estradas. Depois ainda tem uma sessão de cinema trash no nosso piscine. Os ingressos custam 20 reais e estão disponíveis na Humana Seba e Livraria e também aqui no local. A gente espera vocês. Oi, eu sou Juliana Vinhas, da Associação pelas Pessoas com Trissomia do 21, de Chapecó e região, a Aldeia 21, uma associação em prol das pessoas com síndrome de Down e das suas famílias. Março é o mês da síndrome de Down e nós estamos programando várias ações para este mês. A primeira delas acontece neste sábado. São duas palestras que vão tratar sobre o desenvolvimento da criança com síndrome de Down. As palestras acontecem a partir das duas horas da tarde, no auditório da ASIC, com entrada gratuita. Quer mais informações sobre síndrome de Down? Eu te espero então a partir das duas horas da tarde deste sábado. Inscrições nas redes sociais Aldeia 21, Chapecó. Olá povo do Vermais. Estou passando aqui para convidar todos vocês, toda a comunidade de Chapecó, para participar agora neste próximo sábado, lá na Baronesa da Limeira, às 13h30, o nosso Verão Cultural. Estaremos levando muitas atividades artístico-culturais, levando os artistas aqui de Chapecó, para a gente interagir com a comunidade da Baronesa da Limeira. Será neste sábado, 13h30. Não esqueça, participe. E no domingo, nós estaremos lá no Presidente de Médici. E aí, a partir das 16h. Estão todos convidados no domingo, Praça da Liberdade, Presidente de Médici, 16h. Sábado, 13h30, lá na Baronesa da Limeira. Vamos lá. Vamos lá. Muitas atrações aí no nosso agendão. E tem, rapidinho, um outro lembrete que também está no nosso agendão. Chá Rosa, da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Todo o dinheiro arrecadado com os convites é para a rede ajudar as mulheres com câncer e também a Casa de Apoio, que recebe crianças com câncer de toda a região do Grande Oeste. Vai lá no nosso Instagram, arrobavermaisoestesc. Médici.